Perigosa Paixão, a top do Brasil Estou pensando em nós, não sei aonde vou parar assim Mas eu já decidi o que é melhor pra mim Você me fez andar de bar em bar e agora eu tô seguro Você me fez chorar e conseguiu cansar meu coração Se eu resolvi te bloquear no zap, você já tá sabendo qual a razão Por deletar essa ilusão Perigosa Paixão, a top do Brasil Confesso, tá difícil te esquecer Entrava conseguindo, mas dormi Saí com as amigas, eu nem tô afim Eu saio, mas estou pensando em nós Não sei aonde vou parar assim Mas eu já decidi o que é melhor pra mim Você me fez andar de bar em bar e agora eu tô seguro Você me fez chorar e conseguiu cansar meu coração Se eu resolvi te bloquear no zap, você já tá sabendo qual a razão Vou deletar essa ilusão Perigosa Paixão Você me fez andar de bar em bar e agora eu tô seguro Você me fez chorar e conseguiu cansar meu coração Se eu resolvi te bloquear no zap, você já tá sabendo qual a razão Vou deletar essa ilusão A top do Brasil A top do Brasil